Eu já plantei umas 4, 5 vezes sem técnica aqui, vários tipos de pasto. Nunca deu resultado, sempre minguado. E agora dá uma olhada aqui, a felicidade que é, né? Beleza. Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui em Planalto, Paraná, é uma parceria que a gente tem com a Prefeitura Municipal, onde tem o treinamento da técnica Mônica Bach. E hoje a gente está aqui na propriedade do seu Antoninho, aqui em Planalto. O vídeo que a gente tem aqui no canal do YouTube da pastagem de antes e depois é aqui dessa propriedade. A gente fez lá em agosto e setembro. E aqui a área de ampliação, a gente acabou tendo um bom resultado com o paredão e a gente optou por ampliar a área. E esse paredão aqui que a gente está, vocês podem ver pelo vídeo, já está bem fechado. E isso aqui tem 35 dias. 35 dias de plantação. De plantado. De plantado. Muito bom. Parabéns, Antoninho, pelo plantio correto. A quantidade de semente correta e esse estado de pastagem. E o primeiro plantio, seu Antoninho? Foi colocado mais semente do que esse? Como que foi a experiência do primeiro plantio, dos anos anteriores, sem a parte da assistência técnica, da consultoria? E agora com a consultoria? É, o primeiro plantio eu paiei quatro sacos. Esse eu paiei dois sacos, talvez. Mas com acompanhamento do Juliano, da Mônica, explicação deles. Eu fiz de qualquer jeito antes. Agora eu fui acompanhar eles. Olha a diferença. Então você tem que seguir a norma do técnico. Não adianta você querer saber mais que as pessoas que entendem. Entendeu? Olha o resultado que está na minha labor. Estou super contento com a pastagem. Estou feliz pelo acompanhamento deles. Só tenho que agradecer eles. Ah, e é bacana, assim, que a gente conseguiu... Não diga economizar semente. Economizou porque foi recomendado... Acabou sendo um gasto mais de semente do que o necessário. E se a gente faz o manejo adequado, usa a quantidade correta de semente, aqui a gente acabou economizando 50% do primeiro plantio. E a gente teve um resultado, um nascimento até melhor do que da outra vez. Então, assim... Você pode ir lá olhar o outro e olhar essa diferença, né? A grande diferença que está. Aí a importância, pegar o que é caro ou barato. Caro é o que não gera resultado. O que é barato? É o que gera resultado. E é isso que a gente quer disseminar para ter uma pecuária cada vez mais produtiva e lucrativa, né? Para que a gente consiga... A gente vai acertar 100%? Não, provavelmente não. Mas, assim, diminuir o máximo os erros para a gente ter uma pecuária cada vez mais lucrativa e sustentável. Juliano, eu já plantei umas 4, 5 vezes sem técnica aqui. Vários tipos de pasto. Nunca deu resultado. Sempre minguado. E agora dá uma olhada aqui. Felicidade que é, né? Eu lembro que na primeira visita, que foi em agosto, né? Foi em 11 de agosto. Tinha azevem plantado na área e não veio. A gente olhou as análises, viu o que precisava ser corrigido. A gente já corrigiu naquele momento. A pastagem já veio rápido. E ainda estamos numa sequência de construção de fertilidade do solo. E é onde aqui tem 1,8 hectare. Provavelmente a gente vai trabalhar ali entre 18, 20, até 25 animais em ordenha aqui nessa área. Hoje a gente pode trabalhar com 20 vacas em ordenha e 5 em repasse. E a gente vai, conforme o crescimento da propriedade, a gente vai organizando essa parte de lotação. Mas principalmente mostrando que é possível ser feito, né? Eu só tenho que agradecer, Juliano, a você e a Mônica, entendeu? Pela força que eu sou amigurando e não esqueça de continuar esse projeto, viu? Claro, com certeza. Eu e a Francisca estamos muito felizes, viu? Ter vocês aqui e as coisas estão melhorando. Estão melhorando muito do que minhas vacas só viviam comendo terra. E agora estão tudo felizes. E uma dica, ou um conselho que o senhor poderia passar para os outros produtores, seu Antônio? Que tenha confiança no projeto. Projeto muito bom. Tenho confiança no Juliano, na Mônica, que a coisa funciona. Eu tenho a prova disso. Que a coisa funciona, é só fazer certinho. Tem que acompanhar e fazer o que eles pedirem. Que daí a coisa funciona. Isso, o que a gente precisa é seguir os combinados, né? A gente tem o conhecimento, só que ele precisa ser aplicado de forma correta para a gente não frustrar. Quando a gente vê pessoas plantando pastagem, e quando a gente fala que com 35 dias a pastagem pode estar dessa forma, o pessoal não acredita. Foi feito o plantio correto, a chuva ajudou, e a gente tem essa condição de pastagem. Se a gente tivesse plantado errado, podia ter chovido. Podia ter adubado, e essa condição de pastagem não poderia estar... Não, porque aconteceu lá, né? Eu plantei errado. A gente teve aí demais, a semente não nasceu, nasceu um ou outro, né? Perfeito. Agora já foi acompanhado, né? Exato. Daí está aqui o resultado. Exato. Para quem quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, tem nosso site, www.doutorpastagem.com.br. Tem o nosso canal no YouTube, onde a gente está fazendo aí uma live por mês. E os conteúdos semanais de vídeo que estão indo aí todo domingo para o canal do YouTube. A gente tem a parte de consultoria online e consultoria presencial. Para quem quiser saber mais, pode entrar em contato. Um forte abraço a todos e vamos construir uma pecuária cada vez mais sustentável. O Juliano Alarcon, o Dr. Pastagem. E o que...